Vamos lá, queridos, pra você que é escorpião, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de escorpião, o elemento é a água. Queridos, não esqueça de dar o like, dando like, compartilhando o vídeo, vocês estarão nos ajudando, me ajudando. Obrigada por caminhar comigo, todos os dias estar aqui na energia geral. Se essa leitura não for o suficiente pra você e você precisa descobrir a verdade, saber o que tá obscuro, quem são as pessoas que te cercam, em quem você deve ou não deve confiar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Mas lembrando, você deve me procurar somente se você de fato quiser ouvir a verdade. Às vezes a gente tá muito acostumado em ouvir o que é conveniente. E o que é conveniente, eu não vou falar, ok? Eu quero te orientar através das cartas, mas falando a verdade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Três acontecimentos importantes que vêm pra escorpião dentro das próximas horas. Vamos lá. Pra começar, escorpião aqui diz que você vai ter uma grande vitória no setor financeiro. Vejo o dano, escorpião dando pulo de alegria. Fala também sobre você tomar cuidado sobre algum tipo de proposta aí que você vai receber de alguém muito próximo. Tome muito, muito cuidado. Aqui fala sobre você estar sendo estalqueado. Ok? É como se você estivesse sendo estalqueado por alguém. Eu vejo alguém de longe te observando, escorpião. E a gente dá continuidade à mensagem de escorpião a partir deste momento. Essa semana, escorpião estará bastante intuitivo. Você vai ter que tomar algumas decisões importantes no setor financeiro. Veja o equilíbrio através do financeiro. Fala também, escorpião, que uma figura feminina da tua família vai te pedir uma ajuda financeira. E vocês estarão auxiliando e ajudando essa mulher. No setor financeiro, essa semana vai ser uma semana bastante abençoada. E de muita estabilidade, de muito equilíbrio aqui na tua vida. Sobre as amizades, você vai sentir o desejo de se afastar de algumas pessoas, de deixar algumas pessoas para trás. Alguém vai te bloquear. Veja também você com dificuldade de manter os pensamentos equilibradas. Cada hora, escorpião, pensando uma coisa diferente, fala sobre o fim das estagnações. No amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar na pessoa amada. Há uma possibilidade muito grande, escorpião, de uma mudança de cidade. É como se surgisse ali uma oportunidade de mudança de cidade. Não é uma coisa que você vem planejando, mas é uma coisa que possa surgir sim aí na tua vida. Você vai assinar um documento na justiça. Esse documento, ele traz equilíbrio, ele traz estabilidade. No financeiro, muitos desafios à frente. Vejo também você recebendo aqui, escorpião, boas notícias no setor financeiro. No amoroso, a pessoa amada vai estar mais próximo de você. Vocês se sentirão acolhidos e amados pela pessoa amada. Por outro lado, algumas amizades estarão agindo nas tuas costas e com falsidade, falando mal de você. Você vai descobrir o que essa pessoa fala. Vejo desafios em uma fase de equilíbrio, vamos dizer assim. Sobre as amizades, um pouco de dificuldade de confiar. É como se a desconfiança fosse tanta que acaba meio que atrapalhando. E aqui fala sobre escorpião manter o equilíbrio. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Vejo também mudanças de cidade que vão trazer para a tua vida instabilidade. No amoroso, vocês estarão desconfiados de que a pessoa amada aqui está te escondendo algo. Vejo bênção sobre a tua vida e você conseguindo alcançar equilíbrio. Sobre algo de justiça, você ficará muito, muito feliz. A sensação que eu tenho é que alguém vai te prometer alguma coisa, escorpião, e vai dar para trás. Tome cuidado com quem você fala da tua vida, sobre para quem você expõe a tua vida. No amoroso, a chegada de um novo amor, de um novo relacionamento aí na tua vida. Para você que está ali em busca de novos amores, novos relacionamentos, e vem conhecendo pessoas nas redes sociais, tome muito, muito cuidado. Fala também sobre um reencontro com amizades aqui do passado, de longas datas. Vocês estarão servindo ali de conselheiros, alguém vai te pedir um conselho e vocês estarão aconselhando essa pessoa. Você vai tirar suas próprias conclusões em relação ao comportamento de alguém. Finalização de ciclos, essa semana, escorpião sentirá dores na lombar. Eu vejo dores nas costas. Vejo mudanças também de estratégia, para quem trabalha com venda. É como se você mudasse ali a tua estratégia de trabalhar. Sobre as amizades, você terá ali encontros. É como se houvesse aqui uma convivência maior com amizades. Vejo também que a dificuldade do setor financeiro, elas são passageiras. Vejo você se afastando de muita gente nesse período. Inclusive, com uma figura masculina. Você cortando da tua vida, definitivamente, essa pessoa. Vocês estarão sendo beneficiados através de cônjuges. Deus te ajudando a recomeçar e a iniciar um novo ciclo. Tome muito cuidado sobre as pessoas que você coloca dentro da tua casa. Tome muito cuidado. Vejo também você virando as costas para muitas situações e para muitas pessoas. No setor financeiro, para manter a estabilidade financeira, é necessário manter a disciplina. Em relação ao amoroso, vocês estarão fazendo uma nova aliança duradoura. Alguém que tem uma compatibilidade, tem o mesmo objetivo, tem os mesmos sonhos, os mesmos planos, enfim. Aqui diz também que vocês estarão mudando o comportamento de vocês para alguém. Com alguém, é como se você estivesse ali há muito tempo ao lado desse alguém, ajudando, auxiliando. Mas essa pessoa nunca viu você com bons olhos. Entende? Eu vejo que essa pessoa te olha com um olhar negativo. E também é como se essa pessoa... É como se você não recebesse dessa pessoa a recompensa. Essa pessoa não reconhecesse o que você faz. Financeiro, o momento é de colheita. Mais uma vez, diz que teus caminhos estão abertos e que você literalmente recomeça. É claro que vai haver desafios. Setor de trabalho, algumas pessoas estarão atravessando o teu caminho e trazendo instabilidade. Sobre filhos, essa semana haverá preocupações, mas haverá providência divina também. Dois documentos importantes. Escorpião estará assinando. Nesse período, vocês estarão evitando contar da vida de vocês. Vejo uma fase de segurança no setor financeiro. E você percebendo que alguém que te humilhou, essa pessoa vai tentar retornar para a tua vida. Vocês estarão também mudando a aparência, cuidando mais da aparência. No financeiro, vitórias. Vocês estarão em comunicação com outras pessoas. Em todos os pontos do jogo, eu sinto a insegurança de vocês. E é como se essa insegurança acaba atrapalhando o relacionamento de vocês. Setor financeiro, uma fase de instabilidade. Alguém vai te pedir ajuda no setor financeiro. E vocês estarão dizendo não. Talvez até por não poder ajudar nesse exato momento. Enfim, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Até a próxima.